Olá, eu sou a Mari e hoje a gente vai gravar mais um podcast com uma convidada super especial, a Gil, que também é uma amiga nossa que a gente adora e compartilha muitas coisas. E a Gil já viajou o mundo, tem muitas entrevistas dela na mídia também. E hoje a gente vai falar de um tema especial que é mulheres que viajam. Eu tô aqui com a Carla também, tudo bom, Carla? Tudo bom, Mari? Do longe perto e do pelo mundo aqui perto. Gil, conta um pouquinho de você, se apresenta e depois a gente começa a conversar. Oi Mari, prazer estar com vocês, com a Carla. Então, gente, na verdade eu comecei a viajar já faz uns 20 anos aí de maneira independente, principalmente no mochilão e hoje eu somo mais de 100 países viajados. E a maioria deles de maneira sozinha. E aí acabou surgindo essa oportunidade de tocar uns projetos bem nessa área de empoderamento feminino, de informações para mulheres que querem viajar sozinhas, querem tomar coragem de viajar sozinhas. Então, os meus projetos são bem voltados para esse público. E, Gil, você também faz algum grupo e tem um grupo no Facebook, né? Conta um pouquinho como que começou. Mari, tem tanta coisa. Eu, na verdade, comecei trabalhando em banco, né? E aí, antes de sair do banco, eu resolvi estudar turismo. Eu fui fazer uma faculdade de turismo com mais de 30 anos e aí me tornei turismóloga. Foi quando eu decidi que era o momento de eu largar aí os 17 anos de carreira para dar uma volta ao mundo. Então, eu fiquei dois anos viajando o mundo, né? Eu saí do Brasil como bancário, já tinha conhecido 50 países, voltei aí com mais de 80 e resolvi atuar na área. E muito incentivado pelas mídias sociais, né? Porque foi a ferramenta que me fez conhecida na época. Então, com base até num grupo que eu criei no Facebook de mulheres que viajam em mochileiras, eu comecei a identificar algumas necessidades, né? Desde dicas até grupos, até eventos. Então, a gente se conecta aí de várias formas. Ô, Gil, você falou das redes sociais, né? E que você fez turismo. Eu achei interessante até que outro dia você colocou no Instagram os teus diplomas de turismo, mas outras formações. Eu achei muito legal. Eu não sabia disso tudo. Pois é, Carla. É que eu vejo no mercado, às vezes, as pessoas perguntando se a gente tem know-how para falar do que a gente está falando. Porque, muitas vezes, as pessoas me conhecem como viajante que viajou sem país, mas não conhecem as minhas qualificações técnicas, né? Eu sempre digo que o meu negócio está dando certo, não porque nada caiu do céu, mas porque eu tenho todo um histórico. Desde a minha faculdade de jornalismo, que foi a primeira formação, até o MBA na área de administração e marketing, na GV. Até depois começar de novo para a minha formação, outra faculdade, que foi a de turismo. E, na sequência, a formação como guia oficial. Então, eu não sou só uma viajante. Eu tenho todo o respaldo profissional que eu uso como empreendedora, né? Então, eu não sou, na verdade, que a gente pode falar de influencer. Eu sou um profissional de comunicação e um profissional da área de turismo. Então, é dessa forma que eu me coloco no mercado. Eu achei muito interessante isso. Um, porque eu não sabia e outro, porque eu acho que reforça uma ideia que a gente está aqui falando de mulheres viajando sozinha. Mas eu acho que o fato de você falar, ah, vou viajar sozinha, não quer dizer que você não tenha que viajar com segurança, de forma pensada, de forma estruturada e organizada. E eu acho que isso reforça muito, né? Essa questão da consciência. Que eu acho que até quando você vai sozinha, é mesmo que você tenha que se preocupar mais, né? Não no sentido negativo, mas de estar cercada dos cuidados necessários para que se eventualmente aconteça alguma coisa, você vai estar sozinha, né? Eu acho que nesse momento aí que a gente está vivendo de corona, a gente viu muita gente que se viu em situação complicada aí de viagem, às vezes por uma falta de responsabilidade mesmo em algumas situações, né? A situação aconteceu, mas ela poderia até em algumas situações ter sido um pouco amenizada se a pessoa tivesse viajado de uma forma um pouco mais consciente. Com certeza, Carla. Eu acho que realmente o mundo é mais perigoso para a gente, a gente tem que ter mais cuidados e um desses cuidados é fazer a coisa de forma degrau para degrau. Teve países que eu só visitei quando eu realmente me sentia mais preparada. Não adianta, de repente, você pegar e resolver que a sua primeira viagem internacional vai ser para um extremo, que você não fala a língua, que você nunca saiu do país, que você não está acostumado, com uma cultura extremamente diferente. Aí você se expõe ao rico. Então, eu tenho até destinos, né? Que eu falo, gente, quer começar? Poxa, não fala outra língua? Vai para Portugal, que fala a mesma língua. Quer começar e tem medo de estar muito longe? Vai para Argentina. Nunca saiu? Nunca viajou sozinha? Você já foi para o cinema sozinha? Não. Então, vai para o cinema sozinha. São todas... É como se fosse uma escada que a gente vai subindo degrau por degrau. Se você for ver até os 50 países que eu viajei, eu visitei, na maioria das vezes, países dentro de uma zona de conforto para depois ir para os que são menos conhecidos, onde eu tinha menos informações, onde as mulheres podem ter mais dificuldades. Então, não houve, assim, uma inconsequência. Foi realmente algo muito planejado, estudado, né? E progressivo. Isso eu acho que é uma dica bem bacana para mulheres. Eu acho que até pessoas, mesmo que querem viajar sozinhas, acho que isso vale um pouco para homem também, né? Porque tem situações de risco que podem ser mais femininas, digamos assim, mas você ficar doente, você sofrer algum tipo de acidente. Isso vale para homem e para mulher, né? E a gente não pode fazer desse momento de lazer um inferno, né? Porque às vezes você fala, ai meu Deus, vou super me desafiar, vou sozinha para um lugar e o que era para ser legal acaba ficando ruim. Perde o propósito da viagem que é a gente, né? Se divertir, se expandir culturalmente, né? Aprender coisas novas. Aí, realmente, você se expõe só ao lado negativo, uma coisa que não faz muito sentido, né? É. Desmotiva de uma próxima oportunidade, né? Porque se você começa devagarzinho, você vai sentindo o nível de dificuldade e vai curtindo isso, esses aprendizados. Se você começa para um lugar que o aprendizado, ele não é o suficiente para você conviver em paz naquilo, você não vai querer uma segunda oportunidade. Você não vai fazer isso outra vez, né? Então, principalmente para as mulheres, que algumas relatam assédio, assédio, medos, a gente nunca, a gente nunca pode se jogar sem o mínimo de informação, o mínimo de cuidado, um seguro, um contato, né? Algo assim. E eu acho que até também o entendimento cultural, né? Porque às vezes o que a gente assede para o outro não é, para o que a gente representa uma coisa numa outra cultura não é tanto, né? Então, esse conhecimento prévio que você fala é muito importante, né? E até a gente, a gente não ofende a cultura, né? A gente não ofende a cultura dos outros também, porque acho que a gente não tem esse direito como autorista de agredir uma cultura. Chegar lá julgando, achando que está tudo errado. A gente que se inseriu no ambiente, a gente que tem que se adaptar a ele. Exatamente. Isso é uma boa fala mesmo. Respeitar, né? E só respeitando a gente também aprende, né? E tira o melhor dessa experiência de viagem. Sim, não dá para eu ir para um país muçulmano de shortinhos, né? Isso daí é ofensa cultural, não é feminismo, não é empoderamento, isso é ofensa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. A gente tem um podcast anterior que a gente fez com a Dani e a Dani falou sobre coragem de viajar e a primeira grande viagem dela sozinha foi para Marrocos, mas ela explicou também que ela buscou um monte de blogs e informações, ficar em uma casa com pessoas, com brasileiros, que já tem toda uma estrutura de receber outros brasileiros. Então, quando fala assim, viajar sozinha, tem vários níveis, né? Você pode estar viajando sozinha numa excursão, você pode estar viajando sozinha, ir no lugar, encontrar um grupo de amigos, ou um lugar que te receba, já tenha toda uma estrutura, ou você pode estar falando de realmente viajar sozinha e não querer companhia durante a viagem, né? Para explorar você com você mesmo num outro lugar. Eu acho que essa seria a parte mais difícil para quem não costuma viajar sozinha, né? E quer ter essa experiência. Quando você fez essa sua viagem pelo mundo, você foi sozinha? Eu fui sozinha. Deixa eu só retomar uma questão muito importante que você falou, que eu acho que em relação a... Muita gente me pergunta como começar. Eu acho que excursões em grupo, né? Excursões, grupos de viagem são uma ótima maneira, porque na verdade você vai estar sozinha entre aspas, você vai estar com desconhecidos, mas com todo um respaldo, né? Então, as agências de viagem, os grupos de viagem, eles podem ser importante, um degrau importante até você se sentir, né? Liberto para fazer tudo 100% sozinho. Quando eu fui dar minha volta ao mundo, eu não queria contar nem para ninguém, porque eu não queria que ninguém falasse, eu quero ir junto. Assim, pouquíssima gente sabia. Quando as pessoas falavam qual é o seu roteiro, eu realmente não tinha, mas se eu tivesse, eu também não contaria, porque eu não queria que ninguém falasse, eu vou te encontrar tal dia em tal lugar. Porque eu tinha trabalhado 17 anos numa rotina, né? De corporativa, porque eu sabia a hora que eu ia acordar, que eu sabia o mês das férias, que eu sabia o dia que eu tinha que voltar de férias, que eu tinha que sair com o roteiro planejado para não estourar o prazo das férias. E aí eu quis, nesse período, me dar a liberdade de fazer exatamente o que eu queria. E essa liberdade significa, poxa, gostei desse país, vou ficar aqui, quanto me dá na telha? Ai, não gostei dessa cidade, vou embora. Então, isso é difícil das pessoas entenderem, né? E é difícil das pessoas terem o mesmo gosto, por exemplo. Gente, eu adoro a Índia, né? Vocês sabem que eu adoro ficar na Índia. Tem gente que não aguenta um mês na Índia, que já fala Pelo amor de Deus, eu tô ficando surda com esse barulho, quanta sujeira. E eu adoro aquele lugar. Então, imagina se eu levo alguém, o que aconteceu de eu ficar seis meses na Índia e levar alguém comigo. A pessoa ia surtar. Foi 100% sozinha, muito conhecendo pessoas, então eu não estava sozinha o tempo inteiro. Eu acho que uma coisa importante é que quando a gente viaja sozinha, não quer dizer que estaremos sozinhas. Eu acho que eu tenho poucas experiências de viagem sozinha, mas eu fiz algumas. Mas é interessante como a gente conhece gente, né? Porque acho que óbvio que tem essa disposição. Às vezes você realmente está mais introspectiva, mas não quer. Mas é impressionante como você conhece gente. E às vezes até muito brasileiro, né? Porque tem gente que fala Ah, mas eu não conheço, não tem como falar outra língua. Mesmo que eu conheça as pessoas, eu não vou ter como conversar. Então, brasileiro tem muito quanto é lugar, né? Em tudo quanto é lugar a gente acaba encontrando brasileiros. Eu gosto muito de ficar em hostel. Então, hostel é um poço de gente, né? Pra conhecer. E outra coisa que eu sempre faço é pelo menos ter um amigo local. Então, eu não saio de um país sem fazer uma super amizade com alguém que mora lá. Sabe? De trocar contato, de virar amigo mesmo. Então, sei lá. Eu lembro que teve um ano que pra mim foi muito lindo. Foi o ano que eu voltei de viagem, o aniversário. A história de Facebook, WhatsApp, né? Eu comecei a receber parabéns na meia-noite. E um da Austrália, né? E terminei no último fuso de receber parabéns, assim. Então, foi muito legal. Porque o meu parabéns começou 12 horas antes do ser meu aniversário no Brasil. Justamente por pessoas do mundo inteiro. E eu voltei, assim, muito feliz por isso. Porque eu falei, gente, olha isso. Eu consegui meu objetivo, né? Conforme aumentando uma hora no fuso, entrava um parabéns de um país novo. Então, eu adoro isso. E hoje é a mesma coisa. Eu tenho fontes de informação sobre o corona em qualquer lugar do mundo. Se eu precisar. Eu tava pra levar um grupo na Índia. Eu já sabia antes de todo mundo que tava inviável eu levar esse grupo pra Índia. Porque a mídia ainda não falava sobre as informações que eu já tinha. Então, eu gosto muito de fazer amizade com as pessoas do lugar. Você falou de hostel. Uma coisa que eu fiz e eu recomendo, que eu acho muito legal também, é fazer curso. Eu fui pra... Eu fui sozinha pra Barcelona. E aí, eu fiquei um pouco com esse receio, né? De ir, eu vou sozinha e aí... E aí, eu me matriculei num curso de espanhol lá. Eu passei duas semanas. E é muito bacana. Porque você tá... Eu, no meu caso, tava estudando línguas. Mas tem, sim, N opções do que você pode fazer. E nesses cursos de língua rápidos, né? De curta duração, tem sempre muito estrangeiro. E foi muito interessante. Porque a minha turma tinha russa, tinha italiano, tinha uma menina que era moça, que tava fazendo a pausa lá na cidade. E a gente tinha aula no período da manhã, escola. À tarde, saía pra fazer atividade na cidade. Às vezes, a gente ia junto, um grupo maior, outro grupo menor. E, no final de semana, a gente começou a fazer uns bate-voltas, assim. Foi pra praia. Então, foi muito legal. É uma dica, assim, que eu acho que vale. E é engraçado porque tem gente que, na maternidade, fica com receio de viajar com as crianças. Porque é uma responsabilidade a mais. Mas, assim, cada fase é uma fase, né? Eu lembro que eu saía sozinha com a minha filha, bebê. E eu achava demais. Ah, eu tenho companhia. Era um bebê. Nossa, e a gente passeava horrores. E aí, depois, conversando com uma outra amiga, a outra amiga me falou. Nossa, eu fico tão preocupada se acontece alguma coisa. Então, assim, é tão uma experiência de cada um, né? Estar sozinha ou estar com alguma outra pessoa e ter uma responsabilidade. Sozinha ou não ter. E, assim, eu acho que vai de cada fase. Tem fase que você realmente quer fazer aquilo tudo sozinha. Tem fase que você quer fazer com um grupo de amigos. Tem fase que você quer fazer com uma companhia, né? Eu acho que isso vai variando também. Não adianta ser só uma moda. Vamos viajar sozinha. Está na moda, né? Não, senão você se obriga a fazer o que não quer também, né? Tem gente que não se sente à vontade e nunca vai se sentir à vontade e acha sem graça. Está tudo certo. Ninguém precisa se obrigar a falar, ai, meu Deus, eu vou ter que ir sozinha, o que eu for. Eu acho que um teste precisa ter para quebrar essa barreira, né? Para ver se a pessoa gosta ou não. Mas a minha experiência mais recente, né? Foi agora, no meu aniversário. E quando eu fiz 50 anos, e aí eu recebi o convite para ir para o evento em Miami. E quando ela me ligou para convidar, eu falei, ah, que legal e tal. Vou sim, tudo pago, né? Aí eu falei, já é. Aí quando ela falou, era exatamente no dia. Aí eu, sabe quando eu dei uma travada assim, eu falei, meu Deus do céu, 50 anos, uma data simbólica. Não vou passar com o marido, não vou passar com a família. Mas aí a sensação que eu tive foi, não, eu quero ir porque eu quero estar sozinha nesse momento, né? E aí eu acordei no dia do meu aniversário, 5h30 da manhã e fui para a praia ver o sol nascer sozinha. E foi assim... Parcante. Foi, foi muito especial. Foi uma coisa assim, porque é uma data simbólica na vida da gente. E é muito interessante isso que a Maria está falando dos momentos, né? Como é muito de cada um. E para mim foi muito louco, assim, ver o sol nascer sozinha na praia. Todo um simbolismo. Porque cada um sabe o que está por trás, né? De tudo que você está vivendo. Eu acho que tem um toquezinho de libertação. Porque aí você estar com os outros passa a ser uma opção e não uma obrigação. Você não deixa de fazer mais uma coisa que você gostaria de fazer por falta de companhia. Exato. A história de viajar sozinha hoje, se eu falar, não, quero ir para um lugar sozinha, eu não me sinto desconfortável. Eu sinto qualquer restaurante como sozinha, curtindo aquilo sem estar desconfortável. Então é como se quebrasse uma barreira. Você passa a estar com as pessoas porque você quer. Não porque você se sente mal estando sozinha. É bem interessante isso. E eu acho que é a mesma coisa de passar o Natal sozinha, uma virada do mundo sozinha. Se você está bem com você mesmo, dá para fazer uma volta ao mundo sozinha. Quais são as principais perguntas que você recebe das suas leitoras e seguidoras quando elas estão querendo empreender numa primeira viagem? Eu vejo que é muito questão de medo. E aí, Mário, eu já falo uma coisa que deve ser a percepção de vocês, vocês podem até compartilhar aí o que vocês acham em relação a isso, mas que o Brasil é um dos países mais perigosos que eu já visitei no mundo. Então, a gente que mora em São Paulo, eu acho que a gente pode circular aí por uns 100 países do mundo dando aula de como assaltar e como ser violento. Porque eu acho que pelo menos o mundo tem uns 100 países mais seguros que o nosso. Pelo menos que a nossa cidade aqui, né? Comparando com o meu dia a dia. A maioria dos países que eu fui, eu não me senti o tempo inteiro com medo de ser esfaqueada, tomar um tiro por uma bolsa. A gente não vê armas circulando no mundo da forma que a gente tem em São Paulo. Então, eu acho que as pessoas em relação ao medo, elas têm que pensar que elas muitas vezes não estão indo para lugares mais inseguros, mas muitas vezes elas estão indo realmente para lugares muito mais seguros que o Brasil e que a gente já tem muito da malícia necessária para esses países. Exatamente quando me perguntam no blog se é difícil viajar com crianças para Paris, por exemplo. Aí, outro dia eu estava pensando, nossa, difícil é ficar aqui em São Paulo com criança, né? O transporte público é todo complicado, o degrau não encaixa, no metrô não vai. E lá você tem toda uma estrutura ali para andar de carrinho. E tem muito lugar que é kids-friendly, que aqui não tem. Então, eu acho que para a Índia tudo bem. Para os lugares exóticos é uma pergunta pertinente, né? Mas, assim, para alguns lugares, o difícil é aqui, né? No Brasil. É, mas dá para escolher, assim, acho que uma pessoa normal, que tem férias e tal, ela vem conhecendo o máximo, aí se dedicando nos 20, 30 países na vida, né? A pessoa que tem uma rotina de trabalho, que tem filhos e tal. E vai encontrar 20, 30 países incríveis, que não vai, que vão ser mais seguros, que vão ter experiências adaptáveis, que tem essas facilidades de estarem um passo à frente da gente em muita coisa. Então, eu não acho que o medo, como a maioria das pessoas procuram, a questão da logística, tudo isso é um impedimento para começar. Não precisa começar pela Índia, não precisa começar pela China, que é um país super difícil de viajar sozinho. Mas comece por algo parecido com a gente, né? E nos seus grupos, qual é a faixa etária? Vai de que idade até que idade? No Egito, eu tinha de 27 a 70. Foi o último grupo. Então, é muito legal essa troca. Eu não tenho, assim, um máximo e um mínimo. Eu vou vendo o grupo que vai criando, né? A gente cancela um grupo para a Índia. Também era um grupo com pessoas de 30 a 78 anos. Mas eu sempre me preocupo em explicar exatamente qual é o meu trabalho, para ver se a pessoa se identifica, né? Porque eu não trabalho com viagens de luxo, eu trabalho com as viagens de experiência, mas experiências reais. Então, a gente pega hotéis lá, sei lá, hotéis três estrelas e tudo mais. Mas eu sempre incluo o transporte público. Na Índia, a gente pega um trem, para as pessoas verem que não é aquela bagunça que parece. No Egito, a gente passou uma noite no trem também. O trecho que a maioria do pessoal acaba fazendo de aéreo. Eu falei, não, a gente vai dormir uma noite no trem, para vocês verem que o trem no Egito é legal. E todo mundo adorou a história do trem. Então, eu sempre tento incluir alguma coisa. E aí, eu deixo a pessoa muito ciente disso, né? Se é uma pessoa que tem 78 anos e está disposta a dormir num beliche no trem, ela pode viajar comigo. Se é uma de 30 que fala, eu não vou dormir num beliche no trem, ela não pode viajar comigo. Então, não é a idade. É o meu estilo de viagem. Aí, os grupos, eles se formam mais por afinidade, de pessoas que gostam desse meu estilo, de uma viagem de experiência, uma viagem que vai sair com um amigo local, com certeza. A gente, com certeza, vai almoçar na casa de um amigo meu. É esse tipo de experiência que as pessoas têm que estar dispostas, né? E isso acaba filtrando, não pela idade, mas pelo estilo da pessoa que me procura. E eu vou fazer uma pergunta para as três, que a Andréia agora está aqui com a gente. Qual a diferença, a grande diferença de viajar sozinha a trabalho, que é uma coisa que muita gente faz, e viajar sozinha a passeio? Oi, Andréia. Tudo bom? Tudo bom, Mari. Porque você já fez várias viagens a trabalho. Eu acho que viajar a trabalho, pelo menos para mim, sempre foi um negócio mais solitário do que viajar, mesmo viajar sozinha a passeio. É solitário porque você tem que cumprir compromisso, você está lá com um objetivo. Eu sempre cheguei no final do dia no hotel, e se não tinha um jantar de trabalho, sentava para trabalhar, terminar o dia e trabalhar. Eu sempre tentei também, principalmente quando eram lugares mais longe, que eu não conhecia, emendar um pouquinho, pelo menos tirar um dia para conhecer o lugar que eu estava. Mas eram momentos muito diferentes. O momento de você conhecer o lugar, não é necessariamente um momento sozinho, quando você está viajando. Mas viajar a trabalho, para mim, era uma coisa mais solitária. A obrigação de você estar lá, porque você tem reunião no outro dia, terminar o trabalho, terminar de responder e-mail, é um negócio mais solitário do que o seu dia-a-dia. Mas viajar a trabalho é uma coisa que a pessoa marca e vai. Não fica pensando tanto, será que eu vou, não vou, estou sozinha, não estou sozinha. E a viagem a lazer é uma coisa que a pessoa pensa muito antes de fazer sozinha. As dificuldades são a mesma. Ou é porque tem alguém lá que vai se responsabilizar por você, é uma questão de segurança. Ah, eu acho que tem, eu compartilho muito do que a Andréia falou, né? E complementando aí o que você falou, acho que tem uma questão assim, que é trabalho, é dado. Alguém já comprou a sua passagem, alguém já mandou você ir, você tem que ir. É diferente de você estar ali investindo o seu dinheiro, o seu tempo, o seu momento de férias, você está fazendo uma escolha. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que é o que a Andréia falou, enquanto você está ali trabalhando, é como se você não estivesse nem vendo a cidade. Eu tenho vários lugares que você me perguntar, você foi? Ah, eu fui, mas passei, não vi quase nada direito, né? Você não tem esse olhar. Você entra no táxi e já está pensando no que você vai fazer na reunião, e aí você sai da reunião, aí você vai para o hotel. Geralmente o hotel que você fica numa viagem já é um hotel que é diferente de um hotel que você ficaria se você tivesse só a lazer, porque é sempre uma coisa mais corporativa. Às vezes até a localização, né? A localização. Onde os turistas ficam, não é onde fica o pessoal que vai a trabalho, geralmente. Exatamente, acho que tem tudo isso. Aí você chega cansada, aí você quer tirar aquela roupa que de alguma forma, você está com uma roupa, quer uma roupa de trabalho, você quer tomar banho, você quer pensar o que você precisa fazer no outro dia, aí você fica passando na cabeça o que você fez naquele dia, porque às vezes você tem que fazer até um relatório no meio do processo para mandar para alguém, e eu acho que é bem diferente. E eu, como a Andrea falou, eu também sempre tentei, na medida do possível, dar aquela emendada, né? Que hoje em dia eu tenho até um termo que o pessoal usa muito para isso, que é o tal do pleasure, mas a gente sempre, eu sempre fiz isso na minha vida, que é se aproveitar, né? Que já te pagaram a passagem, vambora. Fazer o mesmo. Ah, você vai na quarta, tem que voltar na sexta. Não, você vai voltar no domingo, pode ser. Vou voltar no domingo, né? E eu pago minha hospedagem sábado e domingo, eu conheci a Unica Brasília. Exatamente, eu pago, você paga hospedagem, ou você tenta, sei lá, às vezes negociar. Eu tive uma chefe, uma época que ela era uma fofa, que ela falava assim, cara, a gente vai viajar, mas já marca para ficar lá na sexta, porque aí você já emenda, né? Aí sim, aí você entra nesse mood de conhecer a cidade, mas aí você tenta ir talvez naquelas duas, três coisas mais turísticas, mais importantes, dependendo de onde você está. Mas eu compartilho muito isso aí do que a Andrea falou. Aí parece que você muda a chave, né? Antes você estava meio solitária ali naquela questão de tô aqui trabalhando, meio... E aí depois você vira um turista explorando a cidade, é bem diferente mesmo, né? Às vezes até os colegas de trabalho já levam a gente passear, né? Fala, ah, eu vou te falar os melhores lugares para ir no final de semana. Gil, a gente tem um post seu no blog das Maldivas, que você foi sozinha para lá, e é um post muito bacana. E eu queria também que você deixasse aqui alguns dos canais onde a gente te encontra para poder ler mais sobre as suas viagens, as dicas importantes. Tem um post no blog também falando do grupo de viagens para a Índia, de mulheres para a Índia, e tem algumas dicas de como viajar para a Índia. Tem lá no post, no Mar e pelo Mundo. Então, aproveita e deixa todos os seus contatos para a gente continuar a saber mais do planejamento das viagens. É curioso, porque agora, as viagens geralmente são a trabalho, eu não tenho mais distinção do que é viagem e o que não é, né? Por exemplo, Maldivas era passeio, mas chega lá, escrevo um post e acaba virando trabalho. Eu levo grupos, então a minha relação também com essa história de trabalho e viagem é totalmente diferente. Para você levar um grupo, você é totalmente responsável por ele, né? Então, me dá muito mais dor de cabeça. É muito legal essa relação de transformar o que eu amava fazer em hobby. E aí, em razão disso, eu criei vários canais de acesso, né? Desde os pacotes do Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes, que é o maior evento do Brasil na área, até essas viagens que eu faço em grupo, até escrever. Então, para quem quiser acompanhar o meu Instagram e o site do meu projeto de viagens para mulheres é Girls Go. Aí tem o Encontro de Mulheres Viajantes, que tem nas mídias sociais também tudo como Encontro Mulheres Viajantes. E tem também o grupo, que é Mulheres que Viajam em Mochileiras, aí que tem quase 80 mil mulheres trocando informações, tirando dúvidas e ajudando quem tem dificuldade em começar. Quem tiver mais alguma dúvida ou quiser mais alguma informação da Gil, pode mandar um e-mail para maripelomundo arroba de e-mail.com. Super obrigada por você ter aceito participar aqui com a gente. A gente vai continuar a conversar num próximo podcast para falar exclusivamente sobre viajar para a Índia. Obrigada, Carla. Obrigada, André. E eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Acessoria Contábil Financeira que está no Instagram como arroba opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento em desconto especial. Também a Ester Vinhos vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPMTRIPS e o Longe Perto que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram arroba maripelomundo.blog e no Twitter Pinterest e Facebook Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima.